Turminha, hoje a Galinha Arrugante vai participar dessa música. É! Saliu, o camelo tem cinco corcovas. Saliu, o camelo tem cinco corcovas. Saliu, o camelo tem cinco corcovas. Lá, 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 bum, 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 bum. Saliu, o camelo tem quatro corcovas. Saliu, o camelo tem quatro corcovas. Saliu, o camelo tem quatro corcovas. Lá, 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 bum, 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 bum. Saliu, o camelo tem três corcovas. Saliu, o camelo tem três corcovas. Saliu, o camelo tem três corcovas. Lá, 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 bum, 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 bum. Saliu, o camelo tem duas corcovas. Saliu, o camelo tem duas corcovas. Saliu, o camelo tem quatro corvas. Lá lá lá, bum 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 Salim, o camelo tem uma corcova Salim, o camelo tem uma corcova Lá lá lá, bum 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 Salim, o camelo tem nenhuma corcova Salim, o camelo tem nenhuma corcova Porque ele é um cavalo A ha 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 Obrigado.